Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. Estamos aqui com o Ricardo Alencaço, mais conhecido como Berral, que é treinador do juvenil e vai levar essa categoria sub-13 até esse torneio em três coroas, que nada mais e nada menos é do que um dos campeonatos mais importantes dessa categoria no país. Ricardo, primeiramente, boa sorte. Me diz uma coisa, a expectativa, eu vejo a gurizada apreensiva, a gente pode ver nas imagens aí, a expectativa de vocês em estar participando desse importante torneio. Bom, a expectativa é muito grande, onde a gente pegou, a gente vai com a categoria sub-13, né, meninos de 2005, que tem 13 anos, onde a gente formou uma seleção de base, capitando meninos de toda a região, meninos de Uguaíba, Camacô, Serro Grande, Sentinela e os meninos de Tapes. Então a gente está com uma expectativa muito grande, a gente vai estrear no domingo, 10 para 7 da noite, contra a equipe do Pinheiros, uma equipe muito forte, e a gente espera sair com um bom resultado, então, dessa partida, e vamos em busca da classificação para as oitavas de finais. Qual é o dia já que tem jogo, velho? Assim, no sábado, que é hoje, a gente vai fazer toda a nossa logística, daqui a pouco a gente vai sair para almoçar no Maciel, depois, meio dia e meio, a gente já sai, então, com uma três coroas. Mas, chegando lá, nós vamos fazer o desfile, onde desfila toda a delegação, a gente tem a abertura da Copa, e no domingo já começam os jogos, então. No domingo já começa. Então, desejar aí boa sorte para esse pessoal daqui do Juvenil de Tapes, que vai levar o nome da cidade aí, representando esse torneio tão importante, como eu disse, o torneio mais importante da categoria sub-13 no país. Nós estamos aqui, então, com dois atletas da equipe Juvenil. Uma coisinha diferente, um está indo pela primeira vez, que é o Bento, né? E outro já está indo com um pouquinho, já tem um pouco mais de bagagem mesmo, com 13 anos aí, que é o Kaique. Vou perguntar para vocês, Kaique, tu que já foi outras vezes, já, como é que está a expectativa aí de participar de mais uma vez esse torneio tão importante aí para ti? Bah, meu, eu estou muito ansioso, e também é que a equipe está bem preparada, e o Bento vai a primeira vez, tem um ótimo tipo de guri que já foi também ano passado. E me diz uma coisa, tu sabendo que lá é um torneio muito visado, né? Tu sabe que vai ter olheiros de outros clubes, gente do Brasil inteiro, até mesmo gente de fora. Tu já te imagina aí quando vê alguém chegar aí nos teus treinadores aí, e dizer, ó, eu, vi o Kaique jogando ali, e daí quando vê que ele ia te levar para fora aí, alguma coisa. Tu já imaginou, já passou pela tua cabeça, é isso? Já, já passou pela minha cabeça, porque meu sonho é ser um jogador de futebol. Meu sonho é ser jogador, qual é a posição que tu joga? Eu jogo de primeiro volante e segundo volante. Primeiro volante e segundo, tem algum ídolo? Bah, Arthur e o Canteio Casemiro. Show de bola. Deixa eu falar aqui, demora que eu estou na altura deles aqui, né, deixei eles ali em cima. Bento, primeira vez que você está indo, Bento? É a primeira vez, né, um campeonato com bastante visibilidade. E me diz uma coisa, você está muito ansioso? Eu vi que o teu parceiro aqui está bastante ansioso. Você está ansioso para esse campeonato? Não, sim, ainda mais, como é a minha primeira vez, dá aquele friozinho na barriga. Qual é a posição que tu joga, Bento? Eu de atacante. Atacante? E me diz uma coisa, para eu perguntar, que nem eu perguntei para ele aqui, tu sabe que lá vai ter muito olheiro, né? E se alguém chegar aí no teu treinador ali e falar que, ó, queremos ver o Bento aí treinando com a gente, alguma coisa assim do tipo, tu está preparado para essa possibilidade? Sim, sim, a gente treina para isso, né, porque um dia alguém possa nos olhar e levar para um time grande. Você tem algum atleta aí que tu te inspira aí? Ah, um dos famosos, assim, é o Neymar mesmo. Inspira pelo Neymar, qual é a posição que tu joga? Atacante. Atacante, faz bastante gol. E a expectativa aí é sair ganhando e metendo gol. Aham, se Deus quiser. Estamos aqui, então, com o treinador Betinho, né, que é do Atlético Tapense, e também vai participar desse torneio que nada mais é do que o maior torneio de bases, né, do Brasil. Betinho, Atlético Tapense levando time sub-15, né, qual é a tua expectativa? A gente vê já no rosto da gorizada aí que estão tudo apreensivos, né, a galera está, né, é um torneio muito importante para eles, eles sabem disso, tem olheiros do Brasil inteiro ali num torneio desse tamanho, né. E a tua expectativa para o Atlético Tapense e o Sub-15 de Itália? A nossa expectativa, Feijão, é muito boa porque é o primeiro ano que a escolinha vai participar dessa competição, mas é o quinto ano que nós, professores, já estamos indo lá. Boa parte dos meninos já tem uma bagagem muito grande de ter participado três, quatro, cinco vezes da Copa, então eles já conhecem a competição, sabem a dificuldade dela, sabem o que a gente vai precisar para classificar e chegar lá onde a gente almeja, né. Nosso objetivo é dar oportunidade para os meninos serem vistos, né, uma vitrine lá, uma competição de alto nível que o principal objetivo é dar oportunidade para eles serem vistos, né, serem avaliados por todos os clubes grandes, empresários, olheiros, né, e quem sabe a gente pode estar chegando lá para brigar pelo título, para conquistar um troféu lá na Copa, a gente sabe que é muito difícil, muito complicado, mas a gente treinou, trabalhou para isso, né, então a gente vai com a expectativa de trazer um troféu para a Tapes. Para o pessoal de casa saber, quantas equipes são no Sub-15 lá que vocês vão concorrer? No Sub-15 vão ter 30 equipes participando, né, são oito chaves, né, onde classifica as 16 melhores para as oitavas de final. Tá, ok. E me diz uma coisa, como tu falaste, né, primeiro, é a primeira torneio que participa o Atlético da Tapes, mas tem uma seleção aí de atletas que já participaram com atletas que estão indo pela primeira vez, né. Tu, como treinador, como é que tu enxerga essa galera que está indo pela primeira vez? Um pouco aflita, um pouco tensa? Na verdade, de todos os 20 atletas que vão, tem cerca de 3, 4 atletas somente que vão pela primeira vez. Então, esses meninos têm aquele frio na barriga um pouquinho mais, né, por conhecer a competição, a curiosidade, mas eu digo que é sempre nós que vamos pela quinta, quarta vez, sempre, todo ano, tem uma coisa nova, uma novidade nova. É uma competição muito inovadora que a cada ano ela cresce, né, ela não é uma competição ainda, ah, de tamanho da Copa São Paulo, mas a cada ano ela cresce, melhora a estrutura, melhora os campos, aumenta o número de equipes, as equipes grandes, por exemplo, o Inter, o Grêmio, geralmente participavam somente nas categorias menores, e esse ano, na Sub-15, a gente vai ter o Inter de Porto Alegre participando, a gente vai ter o São José de Porto Alegre participando, a gente vai ter o Progresso, que é uma grande equipe, que é do Tyson, o Tyson investe muito, né, então... Isso, vai ser, vai ser uma, na categoria vai ser muito competitiva já, a gente sai hoje de TAPES, participa, faz a nossa inscrição lá, regulamenta, nos alojamos na escola lá, que a gente vai ficar na escola, a melhor escola da cidade a gente conseguiu ficar, nós e o Juvenil, né, participamos do desfile, onde todas as equipes desfilam para participar do jogo de abertura, né, e amanhã a gente estreia no domingo, às 18h30, contra a equipe do Ponte Preta de Canoas, né, a nossa chave ficou nós, Ponte Preta de Canoas, a equipe Melo Tênis, do Rio de Janeiro, uma equipe carioca, né, e a outra equipe da chave é o Detroit, de distância velha, né, então nós pegamos uma chave com equipes, talvez não tão grandes, mas equipes desconhecidas que a gente já não conhece, né, então, lá é uma competição de alto nível, onde não tem equipe fraca, né, então a gente passou essa mensagem para os meninos, e amanhã às 18h30 a gente está estreando lá na competição. Desejar então uma boa sorte para o Atlético Tapense, para os atletas aí, e para ti também, já pela quinta vez lá, mas sempre com aquele gostinho de estar fazendo uma coisa nossa, desejar uma boa sorte para ti e para o Atlético Tapense. A gente agradece a cobertura da Lagoa TV, a gente vai estar sempre passando informações para a imprensa, principalmente a Lagoa TV que está sempre junto conosco aí, vamos estar mandando vídeos, resultados, para vocês estarem passando essa mensagem aí para a nossa comunidade, que tanto nos ajudou, gostaria de aproveitar o espaço para agradecer aquele pessoal que ajudou na rifa, no pedágio, contribuição em dinheiro, patrocinadores, apoiadores, investidores, né, é tudo um conjunto, a cidade precisa disso para que esses meninos possam estar representando lá Tapos na competição. Estamos aqui com dois atletas do Atlético Tapense, e que tem um diferencial, um está estreando na Copa, e aqui também pelo Atlético, e um outro que já teve mais experiência, inclusive já está jogando num dos maiores clubes de futsal do mundo, estamos aqui com o Kevin e com o Lorenzo, isso? Lorenzo. Lorenzo, começar por ti, que é a tua primeira vez, né, jogando a Copinha. Lorenzo, eu estava conversando com os teus treinadores, tu és de Santo Ângelo, né? Santo Ângelo. Me diz uma coisa, qual é a tua expectativa de estar participando pela primeira vez da Copinha, e vindo aqui para uma equipe de Tapes, bem longe da tua terra? Ah, não conheço muito, né, Copinha, mas já ouvi falar que é bem grande, tem vários times bons, mas vamos lá para brigar, né, para tentar alguma coisa, sair com o título. Tu sabe que lá vai ter olheiros do Brasil inteiro, assim como vai ter equipes do Brasil inteiro, a gente sabe que esse torneio é um dos maiores do país nessas categorias, sabe que vai ter olheiros do Brasil inteiro. Tu imagina estar um olheiro lá te olhando e depois chegar no teu treinador e é um contato para um time do exterior, alguma coisa do tipo, isso aí acontece muito, tu está preparado para alguma coisa desse tipo? Ah, a gente se preparou o ano inteiro, né, se tiver alguma oportunidade, eu tenho que aproveitar, né. Falar aqui com o Kevin, Kevin que já tem um pouco mais de bagagem, né, Kevin, o pessoal estava falando ali que tu já joga pela CBF, me explica um pouquinho para o pessoal de casa isso daí. Ah, foi tipo o ano passado, a gente foi fazer um teste, eu e o Endrigo, aí a gente conseguiu passar, aí a gente integrou um ano na CBF, jogamos vários campeonatos, a gente pegou uma experiência boa para jogar Três Coroas, assim como nós já tínhamos jogado outros anos, e a gente tudo adquire, né, porque tipo, a gente vai chegar mais forte, mais forte e a gente vai tentar brigar pelo título sempre. Teu primeiro ano também com o Atlético Tapense jogando lá, como é que tu vê a gurizada aí, como a gente falou, tem uma gurizada entrando agora e já tem uns mais experientes, tu acredita que tua, tua experiência não somente dentro de campo, tu também fora de campo pode ajudar muito na gurizada, hein? Eu vou tentar sempre ajudar a gurizada que está chegando nova aí, mas eu creio que todo mundo tem seu potencial para ajudar o time, a gente se preparou bem essa semana inteira, a gente vai chegar forte, vai brigar pelo título e trazer esse título para a TAPS. Ok, então, boa sorte para vocês aí, lembrando que a gente vai estar sendo, vai estar a semana inteira atualizando as informações aí do Clube Atlético Tapense, sobre os resultados, as performances de jogadores e tudo lá, lembrando que eles ficam a semana inteira aí diretamente lá e agora à tarde estão saindo.